Esta viola do astro, Maria, preserve ela Todo dia passe um pano, não deixe poeira nela Porque o suor de um gênio ficou na madeira dela Era uma pessoa bela pra ricaços e plebeus Se ele estivesse com crente, com católogos ou ateus Seu coração sempre tinha um lugar certo pra Deus Tô perto dos filhos seus e chorando, olhando o caixão Porque dentro vai o gênio que segurou minha mão Antes de eu me equilibrar no mundo da profissão Maria é feito o caixão, o louro de matéria mossa Que no meio do sofrimento uma coisa lhe conforta É que nem um cobrador vai bater na sua porta Só resta a matéria morta de quem foi um dos heróis Deveria estar cantando, mas Deus calou sua voz Vamos cantar por você e você roda a Deus por nós Bom de repente de voz merece um busto de ouro E todas as vezes que eu saia pra cantar perto de louro Antes comprava a pulmada pra depois passar no couro E todos nós pôs mi o mineiro E todos nós pôs mais tantos dias E todos os metros de louro Adeus Obrigado.